Eu não sei como você faz, só sei que o visto dando certo Aos poucos foi se aproximando, chegando, olhando mais mais perto Assumo que mexeu comigo, disputou algo que não conhecia Conquistou o meu lado mais difícil, se tornou bem mais que um amigo Como um raio de sol, em dia de chuva você apareceu E agora o que quero é te levar pra longe e não olhar pra trás Você me faz sentir, em um sonho tão real Dançando a noite inteira, numa festa sem final Foi como na primeira vez, que gostei de alguém Preciso de você, você me faz tão bem A sua presença me acalma, não importa onde eu esteja Seu olhar vem e toca minha alma Você tem o que eu procurava Como um raio de sol, em dia de chuva você apareceu E agora o que quero é te levar pra longe e não olhar pra trás Você me faz sentir, em um sonho tão real Dançando a noite inteira, numa festa sem final Foi como na primeira vez, que gostei de alguém Preciso de você, você me faz tão bem Meu coração confiou no seu olhar E eu fui me entregando mais e mais Sem pensar em parar Vamos até o fim, eu espero que sim Você me faz sentir, em um sonho tão real Dançando a noite inteira, numa festa sem final Você me faz sentir, em um sonho tão real Dançando a noite inteira, numa festa sem final Foi como na primeira vez, que gostei de alguém Preciso de você, você me faz tão bem